Diego Diego Pronto, quando quiser Escuta, eu estou falando Eu vou te pedir que não me distraia Você não entendeu o que é a fotografia? É claro, por isso conquistei meu lugar Você só abusa de mim porque sabe que eu sempre vou estar aqui pra você Ninguém te obriga a estar aqui Quer deixar o paraíso? Mas é claro que não, se se refere a este paraíso Se puder, me alcance Se puder, me alcança Se puder, me alcança